Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem aí com vocês? Comigo tudo chique e bacanizado, graças a Deus. Palco do momento São José do Rio Preto, São Paulo, tá? Gente, eu dei uma ancoradinha aqui na pista, eu tava verificando os pneus, porque ontem ainda deu uma ancorada, eu tive que calibrar, por ter ficado muito tempo parado, ele acabou. Acabou que baixou a calibragem, e hoje, gente, agora começou aqui, não sei se vocês conseguem escutar. Eu achei que era, assim, isso aqui, hein? Tá com um funcionamento estranho? Do ar condicionado, né? É, esse aqui é do ar condicionado, que tá vazando. Tô tem que parar aí, gente, pra ver, eu acho que não sei se é o... Tá acelerando ele? Ele tá pifando, como se fosse filtro sujo, e nós trocamos lá em Itaituba. Eu acho que vocês não vão conseguir escutar, gente, ele tá trepidando, ele não tá... Não tá firmando a aceleração. Já me caiu um ponto da média, isso não tá legal, não tá normal, vou ter que parar pra frente, eu vou passar uma mensagem aí pro mecânico, pra gente ver o que que é isso. Agora até que ele parou um pouquinho de trepidar, mas ele tá estranho. Esse funcionamento não é normal, isso aqui. Bom, enquanto ele tá andando, gente, e nós temos recurso aí, vou dar uma ancoradinha aí pra frente pra ver o que que é isso aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E ele está vindo aqui pra nos socorrer, pra ver o que que é. E eu tô desconfiada que é válvula, é aí, por isso que tá acontecendo isso aí, mas vamos ver, né, eu vou reportar aí pra vocês, assim, que ele vir, chegar, mexer, tudo certinho, aí eu vou ver. Mas, assim, pelo conhecimento, né, que a gente vai adquirindo aí com o tempo, eu desconfio que é isso aí. Ai, tá com coisinha aqui, ó, no nariz, na ponta do nariz. Ai, que fofo, olha que fofo, olhem que lindinho, diz oi pro pessoal. Oi, pessoal, nós estamos aqui, ó, não podemos seguir viagem. Conte pra eles, conte pra eles. Diga aí, eu tô amando, porque eu tô saindo, passeando. É? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu tentar pegar ele. Vem, vem, Nigo, vem. Vem, esse vizinho, vem. Vem aqui, vem. Por favor. Ih, gente, ele não tá afim de mim. Tá com medo. Vem, doquinho, vem. Ó, pinguinho, parece um pinguinho no i. Parece um pinguinho no i. Olha que fofo, você não fala com o povo, não? Você é desse tanto mal educado? Diga assim, eu estou aprendendo ainda, né? Muito fofo. Vai passear um pouquinho. Só um pouquinho. Ai, gente, ele ama, ama ficar soltinho aí, ó. Mas também não dá muito, porque é igual uma criança, você não pode comer besteira. É, você não pode comer besteira, viu? Ah, mas não. Ele quer comer capim. Então, gente, eu vou ficar aguardando aqui, né? Até ele chegar. Não sei se o... O mecânico consegue chegar hoje. É o Adiel, aí nós estamos aguardando, né? Vocês lembram, eu acho, dele. Ele que mexe aí também no Promessa, né? Pra nós ali de Aparecida de Goiânia. Aí eu vou ficar aguardando ele chegar aqui, então, pra ver o que que é, né? Pra consertar aí, pra gente poder pedalar a bicicletinha novamente aí, tá bom? Aí, provavelmente, hoje eu acho que ele não consegue chegar. Só amanhã, mas aí eu vou reportando e mostrando aí pra vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos, então. E muito obrigada aí pela companhia. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.